nossa senhora que rebojo caramba vamos ver se volta pegou, hum, é bom nossa senhora, ah caramba esse é bom Raul estou filmando é mais ou menos, é briguinha calma garoto calma que bicho tem força rapaz, olha só vem cá vem calma oxe como é que briga de jeito vem cá garoto, calma aí ó beleza vou tirar a isca sua aqui aí galera, a isca e na setenta da marinha de esportes e o tucuninho até bom muito bonito vou tirar a foto com ele aqui e já vou fazer a soltura aí galera ela é até bonita olha a soltura do bicho né bonitão vai pra vida vai simbora garota vai simbora garota eita porra eita porra ah nem gastar eu eita porra olha eita porra eita porra O que tá vindo, garoto? Oxi. Outro, ó. É o mesmo lugar. Tem base, vem pra cá, Raul. Pequeno, mas... Fazendo uma festa. Ei, ai. é é o cachorro em deus e não pegou bem pego é o que tem que clicar o pessoal tá um né aí pera 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 não tem jeito não a calma só oi o poste oi meu Deus do céu é bem mais fácil mais uma agora oi oi é recolhe oi 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 A Amandina sempre com o mato, que esse mato aqui é ruim de achar isso, tem que ser um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo. A Amandina é um lugar mais limpo, que não tem capim. A Amandina é um lugar mais limpo. 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 Abertura